Step 1, wake up, really gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, and grow hard about what you wanna be. Step 4. Vou, vou, fiz aqui um negocinho maravilhoso pra botar no cabelo, é um tônico, que eu vi com uma doutora no YouTube, né? Aí já passei aqui no meu cabelo, ele tinge o cabelo naturalmente, sabe? E aquela coisa, né? Foi a de louro, é café, só que no meu, no lugar de café, eu não coloquei. Eu coloquei, foi um negócio de armeira, que ele dá uma cor vermelha, né? Porque aí tinge também. Aí agora eu vou botar dentro desse frasquinho aí, que nos adorando tá certo, né? Ela lá mandou coar, só que eu não vou coar, porque eu vou deixar aqui pra ficar quanto mais concentrado, melhor, né, gente? Pra ficar bem concentrado, né? Que eu gosto tá assim, eu já passei aqui, depois eu vou lavar meu cabelo, coisa e tal. Eu vi lá nos comentários as pessoas dizendo que... Só que eu coloquei aqui com um paninho assim, molhar com algodão, aliás, molhar fazia assim, né? Eu gosto pra ficar bem super concentrado. Aí ela considerou que eu botasse num borrifador, né? Como eu tenho esses frases, tem um dois aqui da Natura, assim. Esse era do Sr. N, e o outro ali é de outro. Aí eu coloco aqui, gente, aí. Tudo de bom, né, filha? Tengi cabelo. Naturalmente, pra não estragar os cabelos. E eu que já uso um tipo de química no meu, né? Ficou um pouquinho ali ainda, quando eu tomar banho, vou botar mais. Tudo que for natural vem bem a calhar, né, minha gente? Gente, aí ela disse que a gente guarda na geladeira, viu? Botei lá na geladeira. Mas cravo, ele é antifúrgico, bacteriano, não tem como ficar ruim. Eu agora vou consertar essa... Essa... Olha como tá, ó. Vamos consertar, né, meu povo? Eu ia botar dentro disso aí. Aí depois, eu vi... Me lembrei que eu tinha aquele outro. Eu acabei de limpar o quarto agora, aí. Ficou branco com a cabeceira que tava bem... Tava amarelada, né? Limpei tudo ali, tá tudo ok. Olha o que foi que eu fiz aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. A lamparina queimou. Olha pra aqui, ó. Ela tinha feito, ela tinha coisado pra sair do lugar. É aqui, ó. Diga. Diga, dilata. A lamparina dilata. Mas a menina deve ter coisa. Claro, a dali original queimou, né, filha? Então, a pessoa tem que... Tem que se espertar pra vida, né? Como sou macho e a fena da casa, eu vou desenrolando. E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí